Quatro chaves de ouro para terminar aquilo que você começou. Quando eu falo de criação de hábito, eu ensino para você cinco chaves de ouro para você instalar hábitos. Quais são essas cinco chaves de ouro, Paulo, para você instalar hábitos? Clareza, atratividade, facilidade, recompensa e motivo. Hoje, eu quero falar especificamente aqui de uma dessas chaves, que é a recompensa. Dentro da recompensa, eu vou te mostrar quatro subchaves, que é o que eu estou chamando aí de quatro chaves para terminar aquilo que você começou. Dentro da recompensa, que é a quarta chave de ouro para instalar hábitos, eu vou te mostrar quatro subchaves para você tornar o hábito satisfatório, recompensador. Gratificante. Que o seu cérebro é um caçador de recompensas. Dentro da recompensa, eu consigo encontrar quatro subchaves, que é o que eu estou chamando aí de quatro chaves para terminar aquilo que você começou. Por que que geralmente você para no meio do caminho? Você abre uma empresa e aí, daqui a pouco, você já fecha. Você começa a correr, daqui a pouco você para no meio do caminho. Quatro chaves para você terminar o que você começou. Primeira coisa, essas quatro chaves ou subchaves, elas estão dentro da recompensa. Então, eu quero que você entenda o seguinte, o seu cérebro tende a repetir aquilo pelo qual ele é recompensado. Seu cérebro é um caçador de recompensas. Não tem como você fugir disso. Sempre que vocês quiserem terminar alguma coisa, vocês precisam dar estímulos para o cérebro. Vocês precisam dar recompensa para o cérebro. Eu vou te ensinar como você pode recompensar o seu cérebro. Primeira coisa, rastreamento de hábitos. Isso aqui é o meu mapa do hábito. O que é o mapa do hábito, Paulo? É um local onde eu rastreio, onde eu faço a metrificação dos hábitos que eu tenho. O hábito de fazer isso, de metrificar os hábitos que são importantes, vai fazer total e absoluta diferença para você terminar aquilo que você começou. Vocês precisam metrificar os hábitos de vocês, que são importantes. Aqueles que vão levar você para onde você quer, você precisa colocar na cabeceira da sua cama. Inclusive, eu digo que a metrificação de hábitos é o hábito que protege todos os outros hábitos. O que você faz com o mapa do hábito, Paulo? Simples. Você se pergunta onde você quer chegar, onde você quer chegar em 2021. Vamos imaginar que você queira faturar um milhão de reais. Você não tem que estar fazendo um monte de coisa. Você tem que estar fazendo aquilo que tem conexão com o local onde você quer estar. Uma pergunta que eu me faço é, o que eu vou fazer hoje, ou no final do dia, o que eu fiz hoje? Tem conexão com o local onde eu quero estar? Tem conexão com o meu propósito? Tem conexão com a minha meta que eu quero bater esse mês? Que eu quero bater no outro mês? Que eu quero bater até o final do ano? Se não tiver, já era, meu amigo. Fala uma coisa para vocês. Parem de fazer o que não é da conta de vocês. Agora, como que você se dá conta disso? Metrificando seus hábitos. E se você não metrificar, vai se perder. Então, como é que você vai terminar aquilo que você começou? Primeira coisa, você tem que saber que aquilo que você começou faz sentido. Se é o que você quer para você. Se não for, não termina mesmo não. Já vaza. Segunda coisa que você vai fazer para você terminar aquilo que você começou. Você vai fazer uma aposta. Gente, o compromisso público com uma pessoa, com duas pessoas, com dez, é uma das coisas mais poderosas para você terminar aquilo que você começou. Se você está com a dificuldade de terminar aquilo que você começou, aposte com alguém. Assuma um compromisso público. Por quê? Toda vez que você começar a fazer, você já vai ter a recompensa. Porque você vai estar mostrando para você mesmo que você é um cara que faz. Segunda coisa é, assuma um compromisso público. Quando você assume um compromisso público, se você não faz o que você prometeu fazer, você entra numa crise de identidade. Porque você não quer ser o cara que não faz, o cara que não cumpre a palavra. E quando você dá a palavra em público, aí você literalmente coloca pressão no seu cérebro. A terceira coisa que você vai fazer para você terminar aquilo que você começou, é o seguinte, nunca quebre o hábito duas vezes. E se quebrar, volte imediatamente. Sabe aqueles hábitos que vão mudar a tua vida? Busque fazer todos os dias. Pode dar uma folga por semana, Paulo? Pode. Mas não quebra duas vezes, não. Porque você vai começar a instalar um outro hábito, o hábito de não fazer aquilo. Quarta chave é a seguinte, seja imediatista. O cara quer passar num concurso que eu passei 14 vezes em 14 estados. Concurso de cartório. Passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva desse concurso. Aí, o que acontece? O cara começa a estudar hoje. Aí o cara vai passar daqui um ano, dois anos. Quando ele fala para o cérebro dele que a recompensa dele estudar é quando ele passar, e somente isso, ele acaba com o cérebro dele. Por quê? Porque o cérebro dele enxerga que até lá é só sofrimento, não tem recompensa. Ele não aprendeu a ideia de seja imediatista. Mas o cara só pode passar depois de um ano mesmo, Paulo. Dois anos. Pois é. Mas será que a aprovação precisa ser a única recompensa? Será que você não pode? Pode encontrar algumas recompensas no meio do caminho? Será que você não pode, por exemplo, você passou o dia todo hoje estudando. Sei lá, você estudou três horas, quatro horas, cinco horas. Será que você não pode criar recompensas para você? Ir ao parque? Fazer uma viagem porque você estudou um mês seguido e aí você vai fazer uma viagem ali para o interior, ficar dois dias descansando? Vocês precisam aprender isso. Vocês precisam se dar recompensas imediatas. É assim que o cérebro funciona. Seu cérebro é um caçador de recompensas, lembra? O seu cérebro repete aquilo pelo qual ele é recompensado. Então crie recompensas para você. O seu cérebro é um caçador de recompensas.